A rotina do Gabriel Felipe de 16 anos não é fácil. Pensa num garoto dedicado. De segunda a sábado, ele sua a camisa na musculação. Tudo para ter mais força e preparo físico. Depois da musculação, Gabriel vai para a academia de judô. Muitas vezes de bicicleta e debaixo do sol quente. É aqui no tatame que ele busca superar os próprios limites. A dedicação desse jovem chamou a atenção de David Moura, lá de Cuiabá. David é um judoca conhecido e respeitado no Brasil. Conquistou ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015. E ouro também no Grand Prix de Cancun no ano de 2017. E por isso, ele convidou esse jovem judoca napolino para passar uma temporada com ele, treinando, lá em Mato Grosso. Para mim é muito importante ter esse contato com o David Moura, lá no treinamento. Porque em 2017, que eu estava parado, estava desistindo do judô, ele ganhou o Pan-Americano de Toronto. Para mim foi espetacular as lutas dele e realmente me deu um gás. Mas o problema é a despesa. Tudo precisa ser arcado pelo Gabriel, ou seja, a passagem de ida e volta, hospedagem e alimentação. A viagem daqui para Cuiabá fica na faixa de 2 mil a 2.500 reais. A viagem toda, transporte, hospedagem, alimento, transporte lá da academia para o hotel. E assim, tudo do mais barato. E seria muito importante para mim levar o nome de uma empresa ao pódio. O Gabriel tem tudo para um futuro brilhante no esporte. A quantidade de medalhas e troféus mostram o potencial do jovem. 25 vezes campeão goiano de judô na categoria sub-18 pesado. Dois anos consecutivos como melhor de Goiás. E já é considerado o sétimo do Brasil no judô sub-18 pesado. Treinar com ele vai me trazer novos horizontes, novas técnicas, novos modos de luta. Novas pessoas, pessoas mais fortes, mais rápidas, mais técnicas. E sem dúvida nenhuma vai evoluir muito a minha luta. E sem dúvida nenhuma vai evoluir muito a minha luta.